Item número SCP-006, classe do objeto, seguro. Procedimentos especiais de contenção. Apesar da natureza do SCP-006 não requerer nenhuma forma de existência de contenção em relação à existência do objeto e suas propriedades, por motivos óbvios, o procedimento a seguir não são exigidos por questões de segurança, mas para negar ou omitir o conhecimento sobre os ex-funcionários envolvidos. Descrição. Apesar do objeto ser conhecido do comando da fundação SCP desde o século XIX, este só pôde ser contido em 1900. No local da Nascente, há uma indústria química que foi construída como disfarce, com a maioria de seus trabalhadores sob controle da fundação e ou do governo Rufo. O líquido emanado pela Nascente foi identificado quimicamente como água mineral comum em 1902, mas possui propriedades incomuns de saúde. Ao ingerir o líquido, produz os seguintes efeitos. A habilidade de regenerar o DNA danificado por repetição e duplicação de células, a excitação da frequência de duplicação celular, o aumento da habilidade do corpo de reparo danificado e um aumento alarmante na eficácia do sistema imunológico. Em testes com animais, o líquido destruiu agentes virais e bacterianos imediatamente. E aves não foram afetadas, enquanto altos primatas obtiveram o mesmo resultado que os humanos. Graças a Deus.